Com licença que eu quero passar, minhas coisas estão aí e eu moro aqui nessa casa. Licença, e outra coisa, não desmonte não o berço do meu filho, tá escutando? Tá escutando o Cristiano? Quem é que tá fazendo isso? Quem manda você pegar essas minhas coisas? Para de ser bandido, rapaz! Eu te resguardo dentro do filho, no hospital, você faz uma coisa dessa comigo, bandido! Você faz uma coisa dessa comigo, eu tô dizendo, não...